O bicho tá pegando, tá saindo faísca, faltam 5 minutos pra terminar o primeiro tempo. Paquetá tomou essa bola, tá na cara do gol, Matheus! Tá lindo! Gol do Matheus Paquetá! Respeita a galera da ilha de Paquetá! Respeita a dancinha do Paquetá! Respeita a genética, né? Respeita a genética! Paquetá foi embora e deixou pra trás. Tá na cara do gol, bateu. Com o rosto, né? E tem contra-ataque. Contra-ataque do Facão! A galera vem pro campo, Matheus defendeu! Ele tem contra-ataque. Os dois sem perna já. E agora o Paquetá! Gol do Matheus! Gol do Matheus! Bola no ângulo! Jogadinha do Paquetá! É, meu parceiro! Que golaço! Reveja aí! Defesação do Luan! Um monstro no gol! E o Paquetá! É, o de gasto físico, atuante nesse primeiro tempo, vamos ver como é que vai conseguir dar com isso aí, ó. Gol do Matheus! Gol do Matheus! Isso é X1 Brasil! Respeita a tropa da esquerda! Sensacional! Facão! Gol do Matheus! Gol do Matheus! Perra a canhota! Bola no cantinho, onde podia passar! A bola sobrou de novo, o Paquetá! Explode no travessão! Tá valendo! Facão! Aqui é território hostil! Respeita a tropa das quintas, a maior torcida de X1 do mundo! Facão do é brabo! Do é brabo! Pra galera de Recife, capital do X1, show de bola! Olha o Facão! Tá dentro! Tá dentro! Vindo ao inferno! Aqui é tropa das quintas! Facão do é brabo demais! Bola no fundo na rede! Aaaaaaah! Paquetá! Gol do Matheus! Que bonito! Gol do Matheus! É gol do Matheus! Ele falou, ó, eu vou virar! Eu vou virar! É o Paquetá! Tá 3x3! Opa! Canetô foi embora! Sensacional! O golaço bateu! Defendeu! Foi bem o Matheus e o Grataque, hein? Contra-ataque no Paquetá! É pra fazer! Não! Contra-ataque! Sérgio do Coruja! Tiradinha! Vai Facão! Bateu o golaço! É gol do Facão! Seja bem-vindo ao inferno! Aqui é a tropa das quintas! A maior torcida de X1 do mundo! Facão! Você representa cada um no bairro das quintas em Natal! Facão! O que é isso? O que é isso? Se emociona, chora sim, Facão! Seja bem-vindo ao inferno! Aqui é a tropa das quintas! Paquetá está dentro! Já é um jogo histórico! Respeita o X1 do Rio de Janeiro! Respeita o Paquetá! É a jogadinha do Paquetá! Que jogo é esse? Sim, Marapaquetá! Boa! É a bola do jogo! Acabou! Um dos maiores jogos da história do X1 Brasil! É a bola do fome! Já é? Que jogo!